A Associação Ex-Prisineiros Timor-Leste considera que o Parlamento Nacional contribui a promover a sociedade livre. A Associação Ex-Prisineiros Timor-Leste considera que o Parlamento Nacional contribui a promover a sociedade livre. A Associação Ex-Prisineiros Timor-Leste considera que o Parlamento Nacional contribui a promover a sociedade livre. Dirijo-me ao Presidente do Parlamento Nacional Timor-Leste, Sr. Aniceto Guterres. Excelência. Ami, Antigos Prisioneiros Políticos Timor-Leste, Nebe Ramahan e Asipol, acompanham a atenção e evolução do exercício cívico que se resolve no Universitário de Sira. Malocu, portadores da deficiência, nós jovens da Sira-Siro, tam Nebe usufruí de direito cívico. Adere-me à manifestação Nebe promove-se a aliança-maubéria nacional. Mas atual, protesto ao Parlamento Nacional, ligado ao Iso Balão Nebe, do ircínio em relação ao interesse público. a manifestação reflete a realidade que o país é um mundo livre e que o país é um mundo livre e que a sociedade é um mundo livre e que o país promove a sociedade livre mas nós não temos essa missão uma visão que a batalha com os prisioneiros políticos do Timor-Leste Timor-Leste e da livre não independente mas nós não temos a opinião contrário com os assuntos de interesse público A Associação Ex-Prigioneros Timor-Leste temos apelado para o Reitor Uintel a defender a autonomia acadêmica Universidade União lhe usou espaço para estudantes Sira que manifesta Sirene Hanoin Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN